Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês, é o Força e Brings é mais um vídeo, nós estamos com mais um vídeo de abrindo caixas e como sempre mudou a rotação e a rotação dessa semana temos como top loot a skin do Revenant que é o Super Magical, que é a skin rosa dele, que antes da rotação estava por mais de 300k e agora deve estar nem 80, 70 direito. E as caixas, além disso temos 10 Trove of Wonders, 10 Trove of Wonders, temos 80 bols do Caos, 10 por dia mais 10 do Tommy, então 80 e eu tenho 186 Shadow Caches, não tem Chaper's Vision pelo seguinte fato, como eu ainda não tenho certeza se Titan Souls vai servir para fazer item estelar, porque não tem no PTS, o Averin tinha falado isso há algumas semanas, Então eu não estou gastando minhas Titan Souls, então de duas uma, ou se utilizar para alguma coisa no Mount of Power eu já vou ter Titan Souls né, ou se não utilizar a gente, quando a GST eu faço um vídeo abrindo todas as Chaper's Vision no vídeo só, beleza? Então vamos lá, bom, Shadow Cache não tem muito segredo né, esperamos pegar o maior número de... Agora eu não preciso mais de pérolas, então... Boa, já pegamos um Fora do Karma, então se ver a Asa e o Heart of Dark a gente está no lucro, boa, já 2hz. Shadow Cache é um bom, uma boa coisa para você ter algum, se farmar na sexta-feira, caralho, 3hz né, se farmar na sexta-feira é um bom jeito de você conseguir óleo, tentáculo e algum lucro né, porque na sexta tem bônus, e óbvio se você tiver sorte vai pegar mais Hertz do que o Karma, então sempre bom. Ah, e o que eu estava tentando lembrar é que é bom para... Boa, 4hz já, bom para a conquista de caixas né, para quem não tem ela. Bora, uma Asa, tá, não, 1hz. Caraca, 2 seguidos, ah, eu preciso falar, agora lembrei, eu preciso falar muito com vocês, hoje é... Ah, esqueci de uma coisa muito importante, estão vendo esse aliado aqui ó, eu ganhei, olha para a câmera, ele está tímido, olha para a câmera, eu ganhei ele hoje, ele ganhou um código do Streamer Dream, assistindo um stream aleatório, um streamer aleatório que proclamou aqui no jogo, quando dá aquela mensagem amarela e eu ganhei um código dele. E esse aliado, inclusive eu vou utilizar ele no seu estilo, ele dá 100 de superstição. Que... Cadê a superstição? Cadê a superstição aqui? Aqui. Olha ó, definitivamente serve para alguma coisa, então... Já temos a nossa superstição... Está completa, era ele que eu queria. Então, vamos subir no fogo e continuar lá em cima do Fortress. É, só hoje, eu não sei, de duas, ou eu já gastei toda a minha sorte e não deveria estar abrindo caixas hoje, ou é um dia de sorte e eu deveria sim estar abrindo caixas hoje, nós vamos descobrir. Porque, além de pegar esse aliado, eu abri, sei lá, 15 caixas do Aventureiro, que inclusive eu estou abrindo direto, porque a gente já fiz dois vídeos abrindo, então eu vou fazer um terceiro abrindo mais caixas do Aventureiro. E eu peguei a monte, eu peguei uma ou duas, eu acho que eu peguei uma montaria, eu não sei se eu peguei uma ou duas, não lembro. Então, eu peguei, eu ganhei o código do aliado, ganhei a montaria e eu dropei dois radiantes, sim, eu dropei dois itens radiantes hoje e eu só farmei para estourar os tomes. Então, tá aí, alguma coisa tem hoje, então, como eu falei de duas, ou eu já gastei toda a sorte, mas vamos crer que hoje é o nosso dia de sorte, porque nós temos principalmente os 10 Trove of Wonders ali, 10 singelos Trove of Wonders. Vamos terminar logo de abrir essa share of case? Ok, você tem que ficar na frente olhando para a câmera, ele está muito tímido, coitado. Então, vamos lá. Coisas que nós precisamos, o que eu espero pegar, qualquer coisa menos o Radiant Steed, qualquer coisa menos o Radiant Steed. A rotação da semana, além da skin do reverente, é o... as pinatas, como sempre, o Radiant Steed, que é aquela montaria do céu que ele deve estar muito barato, então... Por favor, não. Não é simplesmente pelo fato dele estar barato, é pelo fato de você conseguir ele de uma forma fácil e fixa, você consegue ele de uma forma fixa que ainda... Farmando as caixas no céu. Se fosse aquela... aquela montaria de bola amarela sorridente, tudo bem, você não tem mais como obter ela no jogo. Um dia ela vai ficar cara, concorda comigo? Um dia ela vai ficar cara. O preço dela tende a aumentar com o tempo. Vai demorar muito? Vai demorar muito, mas vai aumentar. O Radiant Steed não, ele nunca vai aumentar. Porque isso não vai ser alterado, já tem uma forma fixa de pegar ele, então... Não, por favor, não. Ah, o que mais? Tá vindo a asa e tá vindo o fã polícia também, que é o Meg Rider. Mas eu abri o primeiro! Eu abri um! Calma, tá. Alguma sorte nós temos. Algumas... Caraca, o primeiro que eu abri! O primeiro! Caraca! O primeiro... Não! O primeiro que eu abri já veio a asa. Tomei até um susto aqui. Mais cinco, boa. E... Ah, o fã polícia não dá mensagem, a galera não vai saber, mas... Não pegamos o Radiant Steed até agora. Não pegamos o Radiant Steed. Esse é bom. Fã polícia e... Eu tô feliz já! Caraca! Não lembro de ter acontecido isso alguma vez aqui no vídeo. O primeiro baú do caos que eu abri já pegou alguma coisa. Mais cinco. Tá, pena que a gente não vai conseguir estourar o karma. A não ser que venha cinquenta baús do caos a mais. Fora esse, a gente vai conseguir estourar o karma. Seis, cinco, quatro... Tá, pô, podia ser baús do caos. Três, dois, um... Ok. Beleza. Fã polícia, deixa eu ver o que eles estão. Fã polícia... Trinta e seis, tá, mas... Vamos guardar até ele ficar caro. E Arcanium Discord... Cinquenta e cinco, tá. Ok, melhor que o Radiant Steed. Não. Dez baús... Olha, aliado, tá até aqui, ó. Dez baús do Trove of Wonders. Dez baús do Trove of Wonders. Caraca, finalmente, mano. Não é um ganda, não é um ganda, mas... É a primeira coisa que eu pego sem ser no karma. E isso eu não vou... A galera não vai saber no chat isso, mas... A primeira coisa que eu pego sem ser no karma. Vou até ver quanto ele tá valendo. Arradori. Caraca, 44k só é... Tá bom. Dez baús do Trove of Wonders. Primeira coisa... Opa, cinquenta fragmentos foi bom. Eu acho que de todos os baús do Trove of Wonders, tirando o karma, o único karma que a gente estourou... Honradori. E cinquenta fragmentos. Tá, só pra ter noção. Fragment of Wonders. Quatrocentos e trinta. Sem fragmentos já dá quarenta e três K. Tá... Quatrocentos e cinquenta, porque a média daqui tá quarenta e cinquenta. É isso? Tá. Caraca, tá caro o fragmento, hein? Quatrocentos e quarenta normalmente é o preço. Vai, quatrocentos e quarenta. Eu peguei cem fragmentos, então... Quarenta e quatro K. Quarenta e quatro K, ó. Só ele, só os fragmentos e a montaria. Se eu vendesse, eu compro quase nove Trove of Wonders. Ele dá uns noventa K, então... Ou seja, os baús praticamente se pagaram. Tirando que dois deles foi pelo... Dois ou... Dois... Eu não lembro se dois ou quatro, mas eu não lembro se eu abri, mas... Enfim, dois deles foram pelo... Pelo Tommy, né? Então... Pela primeira vez na vida eu saí no lucro com os Trove of Wonders. E... É isso. Pegamos... A asa. Cento e seis fragmentos do Trove of Wonders. O Hadori... E um Fan Police. Que a galera não viu no chat nem o Hadori, nem o Fan Police, nem os fragmentos, obviamente. Enfim... Nós vamos ficar por aqui com esse vídeo. Não foi um Ganda ainda, ainda. Eu ainda vou pegar um Ganda aí. Só espera, só. Eu tô... Infelizmente eu não posso gastar tudo que tenho no... Eu nem tenho tanto pra gastar com o Trove of Wonders. Mas... Vamos esperar. Depois do Demot of Power chegar estabilizado, quem sabe? A gente faz uma série aí em busca do Ganda. Então eu vou pegar um Ganda aí, nesse exato local. Então... O aliado deu sorte, hein? Pelo... Pequeno número de caixas... Que a gente abriu... Deu alguma sorte. Então é isso. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Se inscreva caso você não esteja inscrito. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.